Aprenda a fazer product discovery ou descoberta de produto. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Hoje um dos temas mais polêmicos dentro das empresas é de que as pessoas falam assim, não, eu preciso fazer gestão de projetos, desculpa, preciso fazer um discovery, e a pessoa fica querendo se encastelar no discovery. O que é isso? Ah, não, eu só quero ficar aqui fazendo experimento, fazendo questionário, perguntando para o usuário o que ele quer, mas não, você precisa tocar time, né? A gente precisa, de certa forma, chipar a funcionalidade. Só que nesse nosso terceiro passo de aprender a fazer product discovery significa aprenda um processo, por mais simples que seja, de fazer descoberta, e que vá além das técnicas que a gente usava no passado, entrevista, questionário. Existem maneiras hoje muito mais modernas da gente poder fazer isso. Por exemplo, tem a nossa famosa técnica Jobs to be Done, que eu gosto pra caramba, onde o teu foco não é em perguntar para o cliente o que você quer, o que você quer que o produto faça. Não. No Jobs to be Done, que é uma técnica sensacional, você foca naquilo que o teu usuário faz no dia a dia. E aí, você entendendo o que ele quer fazer, aí sim você descobre o quê? Você descobre que ele tem tarefas para fazer, e nesse fazer, nesses afazeres, o teu produto que você vai desenvolver pode ajudar essa pessoa a ter uma experiência melhor, a fazer essas tarefas de uma forma mais simples, mais rápida, mais fluida. Então, olha que interessante, nesse terceiro passo, aprenda ProDiscovery. Saiba fazer descoberta de produto, porque no dia a dia você vai precisar aprender a fazer essa descoberta. Talvez você não seja a pessoa que vai botar a mão na massa, talvez você vá trabalhar ali com o X-Designer, talvez que vão conduzir, ou que vão fazer uma boa parte desse processo de descoberta, mas você precisa entender, liderar esse trabalho. Então, lembra dos três passos? Primeiro, entenda a diferença de projeto e produto. Dois, aprenda a fazer gestão de produto na prática. Três, aprenda ProDiscovery. O que você precisa começar a fazer? Aprenda a trabalhar com métricas de produto. E é quando a gente começa a trabalhar com métricas de produto que muitas chavezinhas aqui vão mudar na sua cabeça. Porque enquanto você, como gerente de projetos, estava ali muito focado em controlar as horas das pessoas, o tempo, o prazo, o custo, não é isso? O escopo. Aqui, na gestão de produto, você vai começar a se preocupar justamente com aquele ponto que eu falei antes, com os resultados, os empatos que esse produto vai trazer para o usuário e para o negócio. A equação só vai fechar quando esse produto for, tiver retorno, estiver dando retorno para o negócio e quando esse produto for, estiver resolvendo os problemas do cliente, do usuário. Só quando essa equação fecha, é que esse produto se torna sustentável. Do que adianta um produto trazer dinheiro, trazer retorno financeiro, isso não resolve os problemas do usuário. Do que adianta resolver os problemas do usuário se esse produto não traz retorno para o negócio? Então, essa equação precisa fechar. E é para isso, e é por isso, que a gente traz aqui as métricas de produto. O que são métricas de produto? É aquilo que a gente mede, grosso modo, é aquilo que a gente mede para identificar a saúde do produto. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você trabalha com um produto B2C e é um produto de recorrência. Netflix, exemplo. Disney+, HBO+, que é aquele produtinho que você paga uma taxinha pequenininha todo mês, produto de recorrência. Tá bom? O que acontece? O que é uma das coisas que você tem que medir? Qual é o tempo, nesse produto de referência, desculpa, de recorrência, que o teu cliente fica com você? Quanto, quanto tempo? Ah, ele fica uma média de seis meses, sete meses. Qual é o lifetime value disso, desse teu cliente? Qual é o churn, taxa de abandono? Qual é o período em que o teu cliente geralmente te abandona? Ele desiste do produto? Porque, pensa no seguinte, vamos supor que geralmente o teu cliente fica com você um ano, por um ano. E depois de um ano, ele para de pagar. Agora, imagina você medindo isso, você descobre que, de um mês para o outro, de um mês para o outro, esse produto que as pessoas pagavam por ano, começaram a desistir desse produto, depois de um certo período, caiu de 12 para oito meses. Uau! Um terço? Uma diminuição de 33%, se é que eu sei fazer um pouquinho de cálculo matemático aqui. Então, para para pensar. Você, como gerente de projetos, vai ter que ter na sua rotina, olha só, vai ter que ter na sua rotina a mensuração dessa métrica de churn de forma regular. Não é só mais entregar a funcionalidade. Você vai precisar começar a medir churn de forma recorrente, porque o churn vai começar a te apontar problemas. Por exemplo, por que que, de repente, os caras, os clientes que ficavam com você durante um ano, passaram a cair para abandonar o teu produto depois de oito meses? O que aconteceu? Será que alguma funcionalidade que você adicionou e que deixou os caras descontentes, será que foi? Olha isso. Será que foi? Será que existe hoje um concorrente no mercado que está comendo uma fatia do mercado que você tem? Então, veja, através da mensuração dessa métrica de churn, você vai para o mercado fazer essa investigação. Então, a tua preocupação não é mais só entregar um produto, um resultado ou um serviço, como a gente tinha na gestão de projetos. Olha como que a coisa começa a mudar, pequeno gafanhoto. Isso é o que a gente fala, isso é o que a gente fala dentro desse trabalho de gestão de produtos. Então, muito cuidado, porque se você está nessa jornada, se tornar líder de produto, você vai ter que ter essa preocupação, você vai ter que ter esse aprendizado. Então, vou revisar, hein? Primeiro, entenda a diferença entre projeto e produto. Dois, sua experiência como gerente de projetos vai te ajudar para caramba. Você não imagina como. Você está mais próximo da gestão de produtos do que você imagina. E três, aprenda um processo de prodiscovery sem viajar na maionese, de uma forma simples. Quatro, métricas de produto. E, ali, aprenda a fazer gestão de produto. Eu falei da técnica Jobs to be done. Quando eu falei do ponto três, faça prodiscovery, você tem que aprender a técnica árvore de oportunidades da Tereza Torres. Cara, uma métrica, uma métrica não, uma técnica simples, porém super potente, porque ela vai te dar direcionamento para o teu discovery, para o teu processo de descoberta. Quatro, falamos aqui sobre métricas de produto. E é aqui que você começa a entender que você tem que começar a mensurar muita coisa sobre o seu produto, para entender a saúde desse produto. Música 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 Amém.